Olha, não para de crescer o número de casos positivos da Covid-19 na nossa região, principalmente após as festas de final de ano. Pouso Alegre registrou mais de mil casos positivos para a Covid-19 em 10 dias, segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura. O alto índice de contágio se deu logo após as festas de fim de ano, quando a UPA chegou a registrar mais de 500 atendimentos em um único dia. Ainda segundo os dados da Prefeitura, o percentual da vacinação contra a doença em Pouso Alegre está acima da nacional e estadual. A vacinação acontece nas unidades básicas de saúde Cidade Jardim, São Cristóvão, São João e Pão de Açúcar, no Poericultura e também na Casa da Cultura. Machado publicou um decreto proibindo a realização de eventos até o final deste mês. Os protocolos de segurança contra a Covid-19 continuam sendo obrigatórios. Já Passos destacou que em espaços fechados, a lotação máxima deve ser de até 200 pessoas.